E esse é o nosso terceiro vídeo sobre a nossa série Dicas de Micro-Retífica Caseira. Nós temos um sistema erolux solar de 12 volts e esse equipamento pessoal, micro-retífica, cai como uma luva no nosso sistema. Eu tenho essa micro-retífica aqui e ela precisava de alguns reparos, então o que é que eu fiz? Bom, vamos falar sobre micro-retífica. Então eu já fiz dois vídeos sobre micro-retífica pessoal, sobre o motor, qual o melhor motor e também sobre o mandril, qual mandril você deve adaptar no seu motorzinho. Hoje vamos falar sobre a carcaça, o formato dessa carcaça e botões, ok? Então vamos lá. A primeira coisa é a carcaça pessoal. O mais fácil de achar e de se colocar realmente é o cano de PVC. Tudo que você precisa ter é o motorzinho e um cano que seja respectivamente do tamanho do seu motor. Colocou, pronto. E é muito bom pessoal, você fixar bem esse motor para quando você não estiver usando ele rodar por dentro do cano, ok? Fixa com cola, com maçadura epóxi ou parafuso. O importante é fixar. Então, eu também vejo muitas pessoas aí fazendo a carcaça com um tipo de desodorante, de axila, se eu não me engano, outros tipos de plástico, de alguns objetos. Pode se fazer, né? Contanto que seja bem resistente, mas eu vejo também muitos cometendo um erro. Quando eles colocam um cano, um outro tipo de plástico, eles cobrem todo o motor. Isso é um erro crucial, porque o motor, pessoal, ele precisa respirar. Infelizmente, esses motorzinhos aqui, diferente de motor de litificador, né? Eles não têm hélice. Observe aqui, ó. Para poder refrigerar eles. Esse aqui, ó, observe. Esse aqui já tem uma abertura mais, ó, maior um pouco, ó. É bem ventilado. Outros, nem tanto. Então, você tem que ter cuidado quando você cobrir o seu motor com a carcaça e não deixar ar penetrar nele, ok? No meu aqui, eu deixo todo esse espaço aqui para que ar consiga passar por ele. Infelizmente, ele não tem uma hélicezinha para refrigerá-lo. Então, é muito importante. Esse aqui, pessoal, eu vou ajeitar. Eu estou só demonstrando aqui. Então, é muito importante você não fechar ele todo, ok, pessoal? Não fecha ele todo. E se fechar, faça buraquinhos. Não pequenininhos, mas que seja um pouco grande para poder refrigerar, refrigerá-lo, ok? Bom, outra coisa é o formato. Qual é o formato, pessoal? Na minha opinião, o formato melhor para a micro-retífica é desse modelo mesmo. Reto aqui. Não como uma pistola. Como uma pistola, pessoal, você perde um pouco a precisão. Porque micro-retífica, ele trabalha com precisão. Ou seja, você é como se fosse um lápis, né? Você trabalha assim, ou assim. Quanto mais precisão, melhor. Se com o suporte aqui, tipo um revolver, né? Já não é tão bom porque você vai ter mais apoio. Porém, não vai ter tanta precisão. Então, na minha opinião, o formato é assim mesmo. Você usar com mais precisão. Esse é o formato. Por exemplo, aqui. E botões? Por exemplo, esse botão, na minha opinião, não daria certo. Porque precisaria de um, né? Como se fosse uma pistola. Isso aqui é de uma furadeira mesmo, pessoal. Então, esse botão, na minha opinião, não daria certo. Porque você tem que usar com pistola. E pistola, como falei, ela não é tão precisa como ele reto. Outro tipo de botão. Vamos falar sobre os botões agora, pessoal. Um botão também que eu não aconselho é desse formato aqui. Ou se você colocar um botão como esse, é melhor colocar aqui atrás. Eu vou explicar por quê. Porque vamos supor que você coloque um botão desse. Aqui. Faz no buraquinho e coloca aqui. Você liga, desliga, tudo bem. Mas chega um ponto que você desligou. Aí vamos supor que você quer colocar ela no chão. Quando você colocar ela no chão, pessoal, esse botão aqui, ó. Ele tá assim. Ele pode pressionar aqui quando você tocar aqui no balcão ou no chão. E a sua micro-retífica, ela vai funcionar sozinha e pode acontecer algum incidente. Então, tenha cuidado na escolha de um botão. Ok? Esse botão aqui também, na minha opinião, alguns usam. Eu creio que ele é muito frágil. Ele não aguenta tanta amperagem que ele esquenta, pessoal. Muito frágil também. Eu não aconselho colocar esse. O ideal seria botão de arraste, né? Que você pode afastar pra lá e pra cá, ó. Porque quando você colocar no chão, ele não vai ligar sozinho, né? Não vai ter esse problema de ligar sozinho. Só se você arrastar mesmo. Ou se você, como eu falei, tiver esse botão, coloca ele bem escondido aqui pra quando você colocar no chão, ele não ligar sozinho. Ou você tem um botão forte, como esse aqui, ó. Esse botão aqui, pessoal, ó. Ele é bem forte. Ele não liga sozinho, ó. Se você colocar ele aqui, ele não vai ligar sozinho, como acontece com esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Bem facinho de ligar e desligar, ó. Esse não. Esse é um pouco mais resistente. Então, questão de botão. Coloque botão resistente, pessoal. Pra não acontecer um incidente, quando você colocar ela no balcão ou no chão, ou alguma coisa do tipo. E a questão de conexão aqui, pessoal, de entrada da fonte, também varia muito. Você pode colocar a conexão que você tiver aí. Contudo, né, que seja segura. No meu caso aqui, como eu uso bastante em diversas fontes, eu adaptei mesmo pra garrinha de jacaré, pessoal, ó. Eu peguei uma tampa dessa aqui de pasta de dente. Coloquei um parafuso aqui, né, junto com a conexão. Aqui, ó. Aqui é um parafuso, aqui é outro. Positivo, negativo. E eu uso com garrinhas de jacaré aqui, ó. Quando eu coloco aqui, como as garrinhas de jacaré tem dente, parafuso também tem muita estria, né, aqui, ó. Ele dificilmente sai, ó. Ele fica bem fixado, ó. Eu tenho essas garrinhas protegendo. Porque eu utilizo muito em diversas fontes esse motor. Tipo, numa bateria de 24, numa fonte mesmo de energia. Ok, pessoal? Então, questão de botão para entrada de fonte, isso é questão muito pessoal, dependendo da sua fonte que você tem aí. Ok? Então, tá aí, pessoal. Falamos um pouco sobre botões, sobre formato, que na minha opinião é o mais adequado para uma micro retífica. A carcaça, né, o cano de PVC, na minha opinião, é o mais simples, o mais fácil, fica bonito, né, se você fizer uma pintura bem adequada, bem trabalhada, não fica feio. Mas o que é mais importante, na minha opinião, é se ele funciona mesmo. Mas se você deixar com design bonito, melhor ainda, ok? Então, esse é o nosso terceiro vídeo, pessoal. No próximo vídeo, eu vou falar sobre a chave inversora, que também eu acho muito legal, muito importante no micro retífica, ok? Valeu e até o próximo vídeo.